poesia coríntias mais um ano de existência uma história de vitória de raça e coragem de entrar no campo e dar o sangue de futebol ousadia com alegria nos pés da torcida gritar para vários ídolos marcantes inesquecíveis que honram o manto usando tu és grande meu timão que morará no meu coração o